Nossa, mano, eu tô nem falava, mano. É muito forte, mano. Sério. Morning, peoples. Eu falo sempre peoples e os caras ficam de cara comigo, porque falam que people já é no plural. Aí eu falo peoples. É como se fosse duas vezes no plural. Você tá bem, meu amor? Estou bem. Você dormiu bem? Eu dormi. Tive que tomar um draminho. Oh, tadinha. Vem aqui. O Thiago não deixa as pessoas dormir. Oh, meu Deus. Tadinha dela. Oi, 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 oi. Daora, ele tá fazendo alguma coisa. Agora a gente tá indo tomar café. E depois que a gente tomar café, a gente vai pra onde? Para os outros parques da Disney. Pra Disney! Tudo porque aqui nos Estados Unidos o café dos caras é meio zoado. Eu e a Natália vamos voltar gordinhos. Vamos voltar gordinhos, bem gordinhos. Deixa eu ficar aqui pra poder... Não quero filmar ninguém, né? Olha aí. Pedimos esse negócio aqui, os negocinhos doces. Esse bagulho aqui é bagulho com ovo. Parece que é bem gostoso isso aqui. Esqueci o nome. Ela falou pra mim, só que eu esqueci. E a gente pediu dois cappuccinos que tá chegando ali agora. Muito bom isso aqui, hein? Você gostou desse aqui? Nossa, é bom pra caramba, mano. O negócio é que você tem um estômago só, né? Tem que comer um pouco de cada pra você quiser provar tudo. Muito bom, mano. Então tá, ó. Aqui é isso aqui. Vem um... Tem um negocinho aqui que eu não sei o que é. Vem um focozinho aqui, ó. Tem uma cartelinha de adesivo. E uns... Ah, esse negocinho aqui é um negocinho de tirar o chip do celular. Tá vendo? Tem uma pontinha. Caraca. E o nosso iPhone. Topzera. Olha aí. Comprei o branco, ó. Tá vendo? Esse aqui é o XS. Vamos ver a diferença dele pro normal? Ó, esse daqui é o iPhone X. Tá vendo, ó? Cara, eu acho que não tem muita diferença não, hein? Cara, eles são praticamente idênticos. Praticamente idênticos. Olha isso. Igualzinho, cara. Igualzinho. Pô de bola. Mas... O que muda é a configuração, né? Aí vem o carregador dele. Ó, nos Estados Unidos a entrada é só assim, ó. Agora eu me ferro quando eu volto pro Brasil. Porque... Isso aqui não funciona no Brasil, né? Não é essa entradinha aqui. Aí vem o fone. Fone normal que você já conhece, né? Ó. Foninho de boa. Carregador normal. E a caixa. Vou guardar aqui dentro aqui pra ficar bonitinho, né? Que é gostosinho você deixar tudo na caixinha, né? Agora eu vou configurar meu celular. Eu fiz o backup já, né? Desse celular aqui. Agora eu vou passar tudo pra esse aqui. E começar a usar esse aqui já. Porque é mais top, né? As fotos vão ser mais top. Tudo vai ser mais top. Então já vou começar a usar esse aqui já. Vou ligar ele pela primeira vez. Olha lá. Mas que beleza! Ligando nosso iPhone pela primeira vez. Cês tão me vendo aí, né? Olá! Tá bom, querido. Vamos configurar o idioma. Ele pede pra configurar o idioma. Português. Selecione seu país. Brasil. Muito obrigado. Brasil. Início rápido. Agora eu tô configurando a minha cara aqui, ó. Foi. Mova sua cabeça. Ó lá. Siga a seta. Ok. Agora... Olha aí! Tem esse ID configurado. Agora eu vou fazer meu código aqui, né? Vamos lá, Natalha. Vamos fazer um take de cinema agora, vai. Take de cinema. Você não manja? Segura aqui. Take de cinema não ia mostrar dinheiro. Amor, você falou que se eu fosse mostrar dinheiro, jamais eu mostraria dinheiro. O take de cinema que eu tava fazendo não é aquele de ficar jogando as notas, não. Sabe aquele de jogar as notas assim? Que a pessoa pega assim e faz assim, ó. Não era esse que eu tava pensando em fazer, meu amor. Jamais o take de cinema que eu tava pensando em fazer é de um beijo, ó. É isso. A gente tá aqui numa loja da Coca-Cola. E, ó, tem um monte de bagulhinho, ó. Copinho da Coca-Cola pra você comprar. Uma garrafinha de vidro. Pera que não dá pra gente levar muita coisa, né? Tipo, porque tem mala, né? Tem essas garrafonas gigantes. Eu achei mó da hora. Acho que é tipo uma espécie de cofre, ó. Tem um negocinho aqui em cima, ó. Camiseta, pá, várias paradas. Mas o bagulho que eu achei da hora são os sabores da Coca ao redor do mundo. Ó, tem esses bagulhinho aqui. E é pra você provar os sabores da Coca ao redor do mundo. Eu vou chamar a Nath pra gente poder provar junto. Pra ver se a gente gosta. Natália. Ó, a Natália gastando já. Que que é essa menina? Oxi, que que é ela, meu Deus do céu? Ó, Natália. Natália. Olha no celular com alguém. Fazer um pouco complicado eu fazer isso agora. Agora, se vocês tivessem falado essa questão de marca de revisão, eu teria feito antes. Agora a gente vai ficar 10 dias aqui fora. Provar o sabor da Coca-Cola? Vamos. Você vai deixar o celular quieto? Porque a Natália só fica no celular. Fala alguma coisa. Fala na minha cara agora. Fala aí. Fala aí. Tá, vamos lá. Ó, pega um copinho. Pega um copinho só. Dois não precisa não. Que aí você prova do mesmo. Tá, o que que é isso aqui? É um copinho. Não. Que que a gente vai comer? Aqui ó. Flavors around the world. Sabores ao redor do mundo. Essa daqui é a Coca... Não, essa daqui não tem nada. Essa daqui é a Fanta Abacaxi. Não, aqui querida. Puxa, empurre. Isso aperta de novo. Aí. Pronto. Vai. Fanta Abacaxi. Que que você acha? Bom. Você toma uma boca... Um pouco babada. É tipo Tang com gás. Brasil. Tem quatro. Quatro vocês conhecem, né? Não precisa. Essa daqui ó, de... Nossa, de vegetais. Não. No Japão. Nossa, mano. Aperta? Aí. Ih, estragou. Aí, parou, parou. Joga um pouco fora. Essa daqui é a de maçã com cenoura. Ruim? É ruim, hein? Peru. Pô, aqui não tem todos os sabores. Peru. Essa de Incola. Nossa, desinfetante. Incola essa aqui ó. Incacola, seu burro. Incacola? Tem gosto de xarope quando você tá gripado? Você vê que o nosso é o melhor. Ah, quatro você já tomou. Não, não. Toma esse espar. Espar? É, esparleta. Esparleta. Nossa, mano. Vai corroer o estômago isso aqui. Vai ter câncer na hora. Vem, vem. Vamos ir pro hospital já. Nossa, isso aqui dá um câncer. Gostou? Ah, que suco. Pinta a língua. Não. Bonzinho. Esse é o espoleta. Tá. Vamos lá que tem mais sabor desse lado aqui ó. Ó, Natália. Ó, tem mais sabor aqui ó. Tem mais sabor aqui ó. Melão. 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 Melão Frosty. Nossa. Nossa, amor. Vai, vai. Melão Frosty. Olha a cor disso. Cadê? Olha a cor disso. Nossa, olha o cheirão de melão. Nossa. Desceu rasgando. Ah, tem gol de bala de melão. Ah, eu quero tomar o do Brasil. Meu Deus. Mas você nunca tomou Quatt na vida não ou passa fome? Não, mas deixa eu ver. É igual ao do Brasil? Isso sim, que é refrigerante. Tem outro cara do mundo que pode provar o nosso e falar que bosta. Vamos ver. Faltou o Beverly Hills. O Beverly Hills faltou. O Beverly Hills. Cadê? Beverly. Não é Beverly Hills, amor. É Itália. Ah, eu não sabia. Olha aqui ó. Wincola é do Peru. Ah, você é burro, né? O Pisperla é do Zimbábue? É? Nossa, calma. Não toma ainda não. Não toma ainda não. Itália. Não, calma, calma. Eu vou provar. Não, calma aí. O da América não tem. O da América do Sul. O do Japão é dos vegetais. Tailândia, fanta melão. Grécia, fanta abacaxi. E da Itália é o Beverly Hills. Vai, toma. Nossa. Calma, deixa eu beber. Eu não bebi. É horrível, é horrível. É horrível? Nossa, é horrível. Tem gol de quê? Xarope. Tem um negócio tão ruim na minha vida. Mano do céu. Mano, parece que os caras pegou o sumo do limão. O sumo do limão. O sumo do limão misturou com o de pirona. Falou, vai dar um refri muito louco. O de pirona era isso? Não é? Tem gol de de pirona essa bosta, mano. É isso que eu queria falar. Aqui, 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 aqui. O da África do Sul aqui, ó. O Bibo. Bibo DJ. O que que você bebe? Bibo DJ. Na América da África do Sul, vai. Nossa, mano. Eu tomei um troço. Calma, vamos ver a corzinha dele. Verde xixi. Vai. Cancerígeno? O copo já tá mole, já. Eu gosto de kiwi. É bonzinho. É porque tá bonzinho por causa daquele. Só que não é refrigerante. Não tem gás. É, não tem gás. Esse é um suco. É tipo um dang da coca. Nossa, o Beverly Hills é do capeta, hein. Puta merda, que bagulho ruim. Nossa, mano. Nossa, mano. Que você quer tomar o Beverly Hills de novo? Não, eu queria provar o... A gente já tomou todos. Nossa. Não gostou ruim. Meu amor, vamos lá que eu vou comprar agora uma grade. Um pacote cheio de Beverly Hills pra você tomar. Tá bom, meu amor? Sumo de limão com de pirona. Beu tudo. Vamos lá. Let me hear you so. Olha aqui, ó. Aí a outra, ó. Mas sério, mano. Vê esses caras cantando, mano. Dá um negócio muito forte dentro de mim, mano. Você crescer, ouvir isso, tá ligado? Depois você poder ter a oportunidade de ver ao vivo o que você escutou a vida inteira, tá ligado? Você até aprendeu a cantar vendo esses caras, velho. Nossa, mano. Eu não tô nem em palavras, mano. Pô, a Disney é legal e tal, mas, velho, a questão da música é muito forte pra mim, mano. É muito forte, mano. Sério. É um sonho, assim, muito... Parecia que eu tava numa igreja, assim, vendo os caras cantar, assim, tá. Rapaz, e Natália? Deve ser que isso é que isso é que isso é que isso. A parte do hotel aqui é top, hein? Quer ir dar um pulo? Não, thanks. Não, thanks? Oh, girl. Oh, boy. Oh, girl. Oh, mas é top essa parte aqui. Parece o nosso hotel lá de Las Vegas, o Belagy. Esse hotel aqui é chiqueirinha, hein? Ó, tem uma fontezinha lá. Parece uns esguiches de mijo pra cima, não parece? Vamos ter um mijo, porque o meu não é assim, não. Quer uma água saborizada? Não. É de pirona com sumo. Nossa senhora, desolido. Vamos lá, vou assustar a Natália agora. É cheio de graça, né, irmão? Mas é cheio de graça. Tá assustou, não? Não. Se essa era a tua intenção... Eu ia te dar um surto. Amor, de quanto tempo eu posso chupar essa pastilha aqui? Mano, eu comprei uma pastilhinha pra gripe. É uma pastilha pra tomar de 4 em 4 horas. A Natália tá achando que é house. É só de 4 em 4? É, de 4 em 4 horas. Mas a minha garganta tá doendo. Não interessa. É pra tomar de 4 em 4 horas que ela dá uma relaxada pra e tal. E ela tá achando que é bala pra tirar mau hálito. Você vai morrer com essa bala aí. Vai adormecer teu estômago. E você vai cagar tudo o seu cocô nas calças. Fala, Natália. Canta a música. Aí domina as técnicas dos improvisamentos, hein? Nós estamos esperando quem chegar, meu amor. O alazão. Nosso alazão. Estamos esperando. Essa guirlanda dá pra ficar sentada ali fazendo de sereia. Aquela guirlanda ali? É, eu vou ficar sentada ali assim, ó. Sabe o que a gente dá pra fazer? Uma parte do clipe... Olha, você ali e só... O quê? Igual o clipe? Não, deixarei você subir lá agora. Que nem o clipe não. Você pode subir lá o que você quiser. Com roupa, né? Agora, do jeitinho do clipe lá. Aí Deus não aprova, né? O poder do senhor não opera nessas condições. Oi, Grilo. É a mamãejinha, meu amor. Você tá com saudade da mamãe? É? Cadê a barriguinha do Gri? Mostra a barriguinha pra mamãe. Ah, gostoso. Ah, a mamãe tá com saudade. Você tá comendo? Tá ganhando petisco? Ai, eu sei. Tô com saudade da mamãe. O senhor tá cuidando do grisinho? Hein, grisinho? Hein, meu bebê? Vem, Natalha. Nossa lação chegou. Chegou não. Grilo, amor. Oi, Grilo. Fala, Grilo. Mano, só dele aparecer lá já dá pra saber que é ele, velho. Barulheiro, olha. Ele tá comendo. Olha lá, velho. Olha isso. 700 cavalos, velho. Esse carro tem 700 cavalos. 700 cavalos de potência. Obrigado. Oh, meu Deus. Nossa, Natalha. Nosso alazão, como é que ele está? Vamos comer um alazão pra jovem. Tá daquele jeito, né? Nosso alazão tá daquele jeito, pai. Oi? Vamos colocar então um restaurante brasileiro, uma churrascaria brasileira, meu amor? Comida Brasileira Orlando. Você quer ir lá mesmo? Comida Brasileira. Doze quilômetros só? Obrigada, meu Deus. 25 minutos. Pode ser, amor. Estamos indo comer comida brasileira. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já segue o Negão no Instagram, Thiago Fonseca Oficial. Tô gravando todas as coisas aqui dos Estados Unidos. Tô gravando tudo, tudo, tudo que eu posso mesmo. Então, você que me segue no Instagram, você consegue acompanhar tudo em tempo real e tal. Tô postando várias coisas lá. Então, o conteúdo não é só aqui no YouTube. Tem muita coisa que eu não filmo pro YouTube que tá lá no meu Instagram, beleza? Já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, porque aqui é vídeo todo dia. E fica ligado porque domingo, às 12 horas, tem o segundo capítulo da série O Estagiário, hein? Não vai esquecer. Tá muito top essa série, cara. O primeiro capítulo já passou mais de 100 mil visualizações. Tá muito da hora, beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no YouTube todos os dias. E eu vou deixar o cardzinho aqui pra você que não assistiu o primeiro episódio, beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no YouTube todos os dias nesse mesmo canal. E é o quê? Nós! Tchau, tchau. E aí E aí Vamos lá.